Bom dia, gente! Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. No vídeo de hoje, eu quero fazer algumas coisas aqui em casa, como organização, pra manter a casa limpinha e tudo mais. E outra coisa que eu quero fazer, gente, é dar um jeito de fazer uma espécie de rede barra mosquiteiro pra colocar nas janelas aqui de casa, porque, gente, eu não sei se é o calor, não sei se é o verão, mas a gente tá com muito problema de moriçoca aqui em casa, tipo, muito mesmo. Eu amanheço toda picada de moriçoca, então, assim, sem condições. Daí eu vi que tem um tecido que ele se chama tule, que é uma espécie de redinha, assim, sabe? Minha mãe usava muito pra fazer armação de vestido, de quadrilha, sabe? E eu acho que ele vai ser uma boa opção pra fazer esse tipo de proteção, porque eu tava vendo na internet pra comprar, eu achei meio carinho, sabe? Esses que vem pronto. Daí vamos ver se vai dar certo, gente, espero muito que dê certo. Eu não acho que vai ficar esteticamente a coisa mais bonita do mundo, mas é até a gente resolver essa situação. Essa vai ser a única porta que eu acho que a gente não vai conseguir ter lá, porque, enfim, tem um murinho ali, ali, aberto, e essa porta aqui, ela é muito grande. Mas, caso seja necessário, dá pra gente deixar ela fechada um tempinho pra impedir que os mosquitos entrem, né? A casa, por enquanto, tá assim, uma baguncinha normal, né? E, gente, sobre a plantinha, muitas pessoas deram uma dica de cortar as partezinhas que estavam amarelas, né? Porque ia prejudicar a planta e tudo mais. Então, a gente meio que fez isso, só que a gente fez com a tesoura normal, porque a gente não tinha uma tesoura específica pra cortar a planta. Hoje o Luca já agoou ela, porque já fazia vários dias que tava sem agoar, né? Também a gente viu que não é bom agoar ela tanto. Mas, de vez em quando, a gente tá borrifando água nas folhinhas pra manter ela úmida e impedir acro. Acro? Alguma coisa assim que, enfim, prejudica a planta, né? Mas eu tô percebendo que ela tá ficando bem bonita. Depois que tirou as partes amareladas, ela ficou mais bonitinha, sabe? E aí vocês me deram a dica também de comprar algum tipo de cascalho ou pedrinha, sabe? Pra colocar aqui e ficar mais bonito o vaso. Eu amei essa dica de vocês, então provavelmente eu vá fazer isso também. Só não sei onde que eu vou encontrar isso, gente. Mas se eu encontrar nesse lugar onde eu vou, eu aproveito e já compro pra deixar aqui a plantinha mais bonitinha, né? O meu quarto eu já arrumei, ó. A caminha tá ali bonitinha. Aqui tem uma baguncinha na mesa. E a cozinha tem uma loucinha aqui na pia. Loucinha poca. A gente não fez janta ontem, então basicamente tá só a louça mesmo do café da manhã. Hoje o dia está lindo. Mais um dia muito bonito para ir para a praia. Mas se tudo der certo esse final de semana, a gente vai passar o final de semana na praia. Mas como vocês podem ver, as janelas, ó, estão bem sujas, né? Então é algo que eu quero fazer também. Não sei se vou fazer hoje. Mas tá precisando já limpar essas janelas do lado de fora, porque tá bem sujo. Bom, gente, medi todas as janelas. A da cozinha é a menor que tem. Ela tem 95 por 1. 1,10, se não me engano. E as do quarto tem 1,10 de largura por... Não, 1 de largura por 1,10 de altura. Mas é isso, gente. Vou lá agora ver se eu compro. Duas horas depois... Gente, voltei do armarinho. Fui lá, cheguei. Já tomei um banho, porque eu fui de bicicleta, né? Então, assim, cheguei morrendo de calor. Tava toda vermelha do sol. E não deu certo, gente. Eu fui lá no armarinho. E aí eu falei pra ela que eu tava procurando o Tully pra fazer uma proteção, né? Contra mosquito aqui nas janelas. Ela falou que não ia dar certo, porque o Tully, ele é um tecido muito molinho, muito delicado. E aí, pra proteger contra mosquito, tinha que ser um específico mesmo pra mosquito. Daí eu até vi lá o tecido e realmente ele era muito molinho, sabe? Na minha cabeça, o Tully, ele era um pouco mais rígido, mais durinho. E aí não deu certo. Daí ela me indicou de eu ir numa loja de construção mesmo pra comprar a proteção de mosquito mesmo, na tela protetora de mosquito. E aí eu fui, aproveitei o caminho. Quando cheguei lá, numa loja de construção que tem aqui perto, só tinha tela de mosquito verde, gente, na cor verde. Eu falei, não vou comprar, botar isso na minha janela não, gente. Fica muito feio. E aí eu aproveitei e vi telas de proteção pra animais, assim, sabe? Porque eu e o Lucas, a gente tá adotando uma gatinha, que era uma gatinha que era da minha mãe, só que por questões pessoais, minha mãe não vai mais poder cuidar dela, então ela vai ficar comigo. E aí eu tô só esperando minha mãe vir aqui pra Natal, pra trazer ela e tudo mais. E aí a gente precisa preparar aqui pra poder ficar com ela, né? Porque aqui esse prédio, ele permite animais. Então a gente tá pensando... Pensando não, já tá quase tudo certo, só precisa mesmo minha mãe trazer ela. A gente precisa telar as janelas, porque aqui eu moro no térreo, como vocês sabem. Eu não quero que ela tenha fuga, eu não quero que ela fique saindo, porque gato tem que ficar em casa, né, gente? Gato não é pra ficar saindo de casa. Gatos, geralmente, eles são muito mais independentes, né? Então eles podem ficar em casa, é claro que a gente pretende passear com ela e tudo mais, mas assim, não é tão estressante pra eles, né, quanto cachorro. Já cachorro não, você precisa realmente dar uma atenção maior pra ele, você precisa sair com ele todos os dias pra ele não ficar estressado, principalmente num apartamento que é muito pequeno, né? Já gato, como eles são mais independentes mesmo da natureza dele, é mais tranquilo. Então por isso que a gente tá pensando em adotar um, e provavelmente vai ser essa gatinha que tava lá com a minha mãe, mas ela não vai mais poder ficar com ela, então eu me voluntariei, né, pra cuidar dela. E aí é isso, gente, por que que eu tô falando de gato? Sim, por conta da tela de proteção, que aí eu lembrei. E aí eu não sei, gente, porque quando colocar a tela de proteção pra gato, eu não sei se só a tela de mosquito é suficiente pra impedir o gato de ter acesso à rua, porque eu vi lá a tela da rede de proteção, ela é um pouco mais rígida, mas eu não sei se ela é suficiente pra impedir que o gato pule a janela, entendeu? E aí vocês que têm gato, deixem aqui nos comentários se só a telinha de proteção de mosquito impede o gato de ter acesso à rua, se ele não vai querer pular e rasgar o negócio, porque a tela de proteção mesmo pra animais, né, pra gato, ela é bem mais rígida do que a tela de proteção de mosquito. E aí eu tô nesse dilema, gente, de colocar a tela de mosquito e não precisar colocar a tela do... da proteção do gato mesmo, sabe? Que ela é um pouco mais rígida. Então se vocês têm aí animaizinhos, deixem aqui nos comentários pra me ajudar. Mas enfim, gente, eu cheguei, né, fui descansar um pouquinho, porque como eu falei, fui de bicicleta, tava morrendo de calor. E agora são dez e pouquinho, vou começar a preparar aqui um almoço pra gente almoçar. E aí depois eu vou dar uma arrumada na casa, uma organizada. Ih, gente, eu tô pensando em fazer hoje o vídeo de túpulo apartamento. O apartamento não tá do jeito que eu quero ainda, 100%. Acho que nunca vai ficar, né? Mas assim, eu ainda quero, enfim, pintar o nosso quarto, a parede do quarto, colocar uma cabeceira, colocar mesinha de apoio também nas laterais que tá precisando. E enfim, algumas coisinhas de decoração. Mas vocês têm pedido muito, muito mesmo pra fazer o vídeo de tour. Porque eu só fiz o vídeo de tour quando a gente... Antes de se mudar, né, com o apartamento vazio. E eu não fiz dele ainda, com tudo mobiliado certinho. Então, tô pensando em dar uma organizada aqui na casa pra fazer o vídeo de tour pelo apartamento, do jeito que tá. E aí, o que eu for mudando aqui no apartamento, que não pode ser muita coisa, porque ele é alugado, né? Eu vou compartilhando com vocês. E aí, futuramente, se mudar muita coisa, eu acabo fazendo outro vídeo de tour pra vocês. E é isso. Espero que dê certo, espero que vocês gostem. Mas agora eu vou fazer almoço. Já falei demais, vou lavar essa loucinha aqui também. Tem uma loucinha aqui pra lavar. do café da manhã. Mas, enfim, gente, é isso. Eu quis parar aqui pra falar com vocês. Pra vocês não ficarem sem contexto. Porque, às vezes, eu sumo, volto e não explico as coisas. Então, tô explicando aqui tudo que aconteceu pra vocês não ficarem perdidos no vlog. Mas é isso. Vamos agora fazer almoço, lavar essa louça e depois organizar a casa pra fazer o vídeo de tour. E aí, vamos lá. voltao. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Tem um pouco de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto